Love Brain A dor de skate entrando em ação E ainda tem o brim brim O que é que se vai fazer? Johnny Test Johnny Test É o garoto chamado Johnny Test O que é que se vai fazer? É o garoto chamado Johnny Test É o garoto chamado Johnny Test Johnny Test Episódio de hoje É tudo relativo Versão Brasileira Pela arte rica O que é que houve? Eu tenho que escrever uma redação sobre antepassados interessantes Mas os nossos são chatos e mortos Não seja bobo Johnny, você tem antepassados interessantes Olha só Percy Espinho Test Fazendeiro de Caco Fala sério Deixa eu ver Tem o puxa saco Chato O provador de chapéus Próximo O espanador de livros Apontador de lápis Provador de repolho Cortador de papel higiênico Ah não, deixa esse pra lá Será que a gente tem algum antepassado que vale a pena escrever sobre? Ai, achei! Eu já falei pra você do escudeiro Fringle Não, esse é novo Ele também era conhecido como Cavaleiro Azul Não se sabe muito sobre ele Mas dizem que era matador de dragões Lutou contra exércitos de reis Sério? E depois casou com uma princesa Acima de tudo ele botava família em primeiro lugar E o lema dele era Empurrou um teste Empurrou todos E eu sou parente dele? Ah sim E como todos os homens test Ele era um cabra macho Ai meu bolo de cara tá queimando Esse cara era muito maneiro Um cavaleiro da idade média Ou seja, lutas de espadas justas Tudo que eu quero ver Não tinha esgoto Ai, você liga pra isso Eu tenho que escrever uma redação sobre ele E como é que você vai fazer isso? Seu pai disse que não se sabe muito sobre ele Hmm Epa, eu não gosto nem um pouco dessa sua cara Sir Duke Pro laboratório Não usar Eu não sei se é uma boa ideia Por que a gente não inventa histórias sobre ele? Quem vai saber? Eu vou Bora que é muito legal conhecer um cavaleiro Ver um dragão E as meninas não vão se importar se eu pegar a máquina do tempo Nós nos importamos É TV de casa, é família Vem logo Show, a gente já chegou com uma donzela em perigo Você tá vindo daquela casa ali ó Sai, vai embora Me deixe em paz Perigo sim Donzela Não Olá De onde vocês vieram? Homens com vestes esquisitas Estamos procurando pelo Cavaleiro Azul Quem? O Escudeiro Fringle, o Cavaleiro Azul Eu sou Johnny Dash e sou parente dele Eu não sei quem é esse Cavaleiro Azul de quem fala estranho Mas eu sou o Escudeiro Fringle Como é que é? Sabe que olhando bem pra ele até me lembra o seu pai Só que com um corte de cabelo antiquado O bolo de carne queimou É, ele é seu parente mesmo Mas era pra ele ser um cavaleiro valente Matador de dragão, salvador de princesas, lutador de reis Escudeiro Fringle Ah não, é o rei Rápido, vistam isso Só um momento, meu rei Eu estou só Impostos atrasados E quem são vocês? Eu sou o Johnny, meu amigo Que modos de falar são esses? É a nova fala do Leste, de Leste Burgo Então, são três que dormem aqui e só pagam por um Você anda me enganando nos impostos, Tringle Conhece a pena por enganar o rei Mas eu... Estás desafiado a uma justa Está convocado na arena de justas a amanhã com o sol a pino Até que enfim agitação Isso vai ser muito irado É legal saber que xilique não mudou nada em 400 anos Nós temos que ajudar, é assunto de família E famílias cooperam Se empurram um teste, empurram todos Agora tá aí uma bela frase Mas e que vai me adiantar? Eu não sei nada de justas Eu estou perdido E como vamos ajudar se não sabemos nada de justas também? Verdade, mas eu sei onde a gente pede ajuda Olá irmãs que eu amo tanto Johnny precisa de ajuda pra justa familiar medieval Johnny, a gente botou avisos na máquina do tempo por uma razão Tem um defeito no motor de quantum Que pode abrir uma fenda no contínuo espaço-tempo Vocês se preocupam demais Viu? Não rolou nada Eu não conheço essa terra estranha nem a magia que nos trouxe aqui Quem és tu, bela donzela? Quanta beleza Ela vai ser minha noiva técnica Mas que lindo, querida Está passeando a cavalo com dois cavaleiros parrudos Traz a minha esposa de volta Eu disse que ia dar problema Pode eu pegar vocês Dragões? Isso não vai prestar Viu? Sabe o que isso significa? Eu não sei, mas eu aposto que não vai ter bolo de carne no jantar Não, temos que ir atrás deles Por sorte, ainda temos o projeto da aula de guerra medieval Apresento o lancebot 3000 O cavaleiro robô ativado por voz mais poderoso que existe É impenetrável, tem ar-condicionado e armado com mísseis, lasers, spray de vapor congelante frigobar e espada mágica O Johnny quer usar A casa de chá máquina do tempo Fringo, meu irmão, sou eu Viu? Como você fez isso? Não perca tempo tentando entender É só você seguir a onda Mas a justa foi cancelada O rei vai se casar com uma mulher que ele raptou Mãe? Fringo, essas são minhas irmãs, Susan e Mary Saudações, vou ficar pro bolo de carne Não! Nós temos que impedir o casamento O rei vai mantê-la presa no castelo até as núpcias Aposto que seu pai está lá também Hora de radicalizar no medieval Você vai ser esposa e rainha hoje Olha só, por mais tentador que pareça, eu já sou tratada como uma rainha e já sou casada também Ah é? Com aquele simplório Eu estou aqui, seu rei, estou ouvindo tudo Eu também Eu pensei que você ia se casar comigo e me fazer rainha Acontece que... Detenham o cavaleiro Peguem a futura noiva e me sigam Ah! Ah! Esta armadura é divina Ah, eu sei E olha só a ativação vocal Lancebot, espada mágica em ação Lancebot, se livra dos guardas Vai, entra na torre Lancebot, destrói a porta Vamos pegar o papai e a mamãe Pai, sou eu, Johnny Johnny, meninas, por que eu virei um prisioneiro da Idade Média tentando impedir que um rei se case com a minha mulher? Eu só sei que quando a gente voltar pro nosso tempo, alguém vai ficar de castigo Você é tão corajoso, Cavaleiro Azul Epa! Eu vou salvar a princesa Isso vai ser fácil pra mim Agora me tirem daqui O guarda deixou a chave naquela porta Cadê a mamãe? O Rei fugiu com ela Agora a gente vai pegar a mamãe Eu consegui derrotar o Cavaleiro Azul. Isso é o que você pensa. Hora de libertar o dragão. Libertar o dragão. Nunca pensei que eu fosse terminar assim. Comando vocal, levante-se. Spray de vapor congelante. Andou bem, Fringo. Fringo? O escudeiro Fringo é o Cavaleiro Azul? Parou. Chega dessa besteira. Me devolve essa mulher, senão o bicho vai pegar pro seu lado. É isso aí, corre mesmo. Ai, meu herói. Assim mesmo. Então tu serás minha noiva. Agora me queres? Eu digo não. Tire a mão dela. Faça um bom voo. Meu herói. Vou me casar com você. Cara, isso foi irado. Você é o melhor parente de todos. Muito obrigado. É como eu sempre digo. Se você empurra um teste, você empurra todos. Somos uma família. Viu, Johnny? Eu disse que valia a pena escrever sobre a família. Tenho certeza que não vou ficar pro casamento. Adoraria, mas a gente tem que voltar para o nosso tempo. E alguém tem que escrever uma redação. Que bom, tô em casa com minha esposa, meu cão, meus filhos e... Dragões! Quem topa no casamento do Fringo? É o loco! Johnny precisa. Johnny quer. Primeira edição de Viajantes Espaciais Manés. Quanto certo custa? Que preço é esse? 10 mil dólares. Quem pode comprar isso? Jonathan, desculpa incomodar, mas você vai comprar isso aqui? Ah, tá bom. Até parece. Só se for no teu sonho. Ai, ai. Como é bom ser rico. Edição limitada de skate do Blonde Bait. Cada um vem com um pedacinho de osso da última queda dele. Cara, eu ia arrebentar com um skate desse. Tomara que não como o Blonde. 12 mil dólares? Quem pode comprar um negócio desse? Blim, blim, parceiro. Você tem que me deixar dar uma voltinha. Voltinha? Sai, velho. Agora, fala sério, né? Eu não vou andar neles, Johnny. Isso aí é só pra eu pendurar na parede. Sabe como é que é, né? É só um dos mimos de ser rico. Castelo dos Brinquedos. Robôs Guerreiros. Robôs Guerreiros. Desculpa, mas crianças acabaram os robôs guerreiros. Mas como? A loja nem abriu ainda. Ali. Olha a resposta. Aí. Você comprou todos os robôs guerreiros. Isso não é justo. A vida não é justa. Mas é bem mais justa quando você é rico. Uma coisa que você nunca vai saber, Jonathan. Porque eu sempre vou ser mais rico do que você. Isso ele tem razão. É o que nós vamos ver. Pro laboratório. Johnny precisa ser rico. Ué, nunca vi isso. Elas não estão aqui. Johnny precisa ser rico. Rico gastador que compra coisas que não precisa. Então somos três. Estamos catando peças pra nossa nova experiência. Catando? O que aconteceu com os recursos do instituto? Já estouramos o orçamento mensal por seis meses. Vocês têm que tomar alguma atitude. Vocês são geniais. O que quer que a gente faça? Que venda alguma invenção? Incrivelmente fantástica. Estou louco para experimentar. Johnny, meninas, o que está acontecendo? A gente está vendendo uma das invenções da Susan e da Mary para o... Branson Radway, bilionário excêntrico. Vendendo para o bilionário? Mas eu não concordo com isso. Pensei ter deixado bem claro para as meninas que não íamos ter lucro com nenhuma das incríveis invenções delas. Nós... Bom, mas só uma vez não vai doer, né? Ah, que tédio. É tão chato ver como uma pilha de dinheiro muda as pessoas. Ai, que felicidade. Nunca vi tanta verdinha. Recuração. Materiais coletivos. Bom dia, senhor. Bem-vindo a Naves e Coisas. Posso ajudar? Não, eu vim ajudar você. Comprando o Falcon Cruiser 10. O ônibus espacial particular de ouro puro, onde nos sonhos mais doces eu coloco o Susan Tess em órbita e trago de volta. Ah, eu lamento, mas o Falcon Cruiser 10 foi vendido a poucos instantes. Vendido? Quem pode comprar isso? Eu sou a pessoa mais rica de Pork Belly. Johnny Tess? Você não é mais o único cara rico da cidade. Mas o que é isso? Mas isso não é possível. Ai, como é? Johnny, deixa eu pilotar. Só uma vez. Pilotar? Não, 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 eu não vou pilotar. Eu vou só transformar esse treco numa banheira pro meu quintal. É só um dos mimos de ser rico. Imóvel de cara rico. Aventa. Eu vim assim que vi o cartaz. Eu quero comprar essa ilha há anos. E agora ela é minha. Tarde demais. Vendi pra aquele ricaço. Já chega! Agora é guerra, Johnny Tess! É guerra, moleque! Ele ficou bravinho, hein? É. Ser rico é muito bom. Johnny, meu filho, essa cozinha é incrível. Dá pra fazer uns 30 bolos de carne ao mesmo tempo. Ai, isso que é vida. Meu próprio spa. Mais pra esquerda, querida. Ai! E aí, minhas irmãs? E o novo paraíso laboratorial? É tudo de bom. Mas não é bem um paraíso. Falta um itenzinho. E qual seria? Colisor de prótons, liquidificador de DNA, autoclave de alta octanagem? Não, saudade do Gil. Foi o que eu imaginei. E é por isso que eu contratei o Gil pra limpar a piscina. Um suéter de tocinho. Ai, Gil. Ser rico é demais. Valeu, Johnny. É tão saboroso ser rico, não é? Alerta de intruso. Blim, blim. Parece que a guerra vai começar. Olha ele ali. Ora, ora, ora. Obrigado por facilitar a sua destruição vindo direto pra minha mira. Encolhe isso, Playboy. Não, encolhe você. Ai, caramba. Mas que terror é esse? É o gênio. Ai, não. Tô pedindo demais pra escapar. Hora de passar. E aí, o que prepararam pra mim? Há dez minutos, colocamos um satélite de calor em órbita, senhor. E de lá, ele banhará a ilha do teste com raios de calor infravermelhos. Então, Johnny Teste vai virar poeira e ser soprado pela brisa tropical. Muito do mal? É. É sim. Então, vamos incendiar logo. É impressão minha ou de repente ficou mesmo muito quente? Ai, totalmente. Olha o termômetro. Trim, morro. Fuja da cidade. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu quase cozinhei vivo. Blim, blim. Olha, eu vou ativar o clima domo pra uma brisa bem refrescante. Logo eles vão fugir. E eu vou ter vencido. Ai, ai. E a impressão minha é o tal calor danado aqui, hein? Porque... Ah! Chega de brincadeira. Tá na hora do armamento pesado. Eu paguei os olhos da cara por esse mega robô guerreiro. E com ele eu vou derrotar o Johnny Teste. Toque, toque. Não tem ninguém em casa. Uhul. Pode aparecer agora, Johnny Teste. Ah, eu não acredito. De onde você tirou isso? Mesmo lugar que você. Eu assinei um checão na loja do mega robô. Só que eu comprei o modelo mais novo e mais caro. Ah, você se acha muito esperto, né? Então cai dentro. Ah, relaxa que já tá caído. Dispara um sonico. Ai, que cozinha incrível. Esse bolo de carne dá pra ser... Uhul. O gigante. Por favor, não esmagamos seu pai. Por sorte, foi só um daqueles bolos de carne nojentos. Não. Mas o que que é isso? Purente de bolo de carne? Teste. Se prepara pro teu... Pro teu filho. Isso é o melhor que você sabe fazer? Não. Eu te pego, Johnny Teste. E o teu cachorro também. Vamos ver se gosta disso. Eu não tenho gente pra lá, mas... Olha só. Eu também sei jogar sujo. É disso que eu tô falando. Vem em casa. Minha bela cozinha. Meu belo está... Vocês estão bagunçando o paraíso, hein? Ele que começou. Eu, Tinho! Ganhei. 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 É... Johnny! Olha que bagunça! A ilha e a mansão de luxo destruídas! A gente não quer mais ser rica! Ai, que saudade da velha casa. Aquela que não tinha vulcões nem chuva de bolas de lava. Vão me pagar, não vão. A gente veio pra casa! Apesar de sentir falta das minhas roupas de tonsinho, é bom estar em casa e voltar ao normal. Essas roupas são as maiores que você tem? Eu, Tinho, já pra cama! Quanto tempo vai demorar? Disseram que vou reconstruir minha casa em três ou quatro meses. Já sei, já sei. Por essa eu não esperava. Tinho, já sei. Tinho, já sei. Tinho, já sei. Tinho, já sei.